A CIDADE NO BRASIL Tudo na vida vem e vai, seja rápido ou devagar, poucas vêm para durar, mas saiba que a amizade é eterna. Tudo na vida vem e vai, seja rápido ou devagar, poucas vêm para durar, mas saiba que a amizade é eterna. Não me canso de tocar, eu estou no auge, cheguei pra brilhar, a mão de eu poderia até mudar, mas eu sei bem que a amizade é eterna. Todos somos diferentes, isso é normal, não é errado ter seu estilo, é o que te faz especial. Talvez você deseja a fama, 15 minutinhos de atenção, não vai ser pra sempre, mas as amizades são. Tudo na vida vem e vai, seja rápido ou devagar, poucas vêm para durar, mas saiba que a amizade é eterna. Tudo na vida vem e vai, seja rápido ou devagar, poucas vêm para durar, mas saiba que a amizade é eterna. É pra durar. Tchau, tchau.